MÚSICA 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Marielitsa 26, então é 1 kg, ou é 1 kg? Tem um número de carros, então é 1,5 kg, então é 1,5 kg, então é 1,5 kg. Então é 1,5 kg, então é 1,5 kg. Ewa, vamos lá para a rádio, vamos lá para a casa, vamos lá para a casa, vamos lá para a casa. Vamos lá para o TRN e o Gabriel Vamos lá... que vou lá para a casa. E o pecairnice em Coésimo, normalmente, como uma dona O que é o que é? 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 Tchau. 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 I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. I'm not. I'm from Bosnia. I'm Bosnia, I'm a queen. The world's best. The world's best. For everyone, your best. Well, see, I will say that. For you, for me, for mine, for me, for three. Yes, exactly. Everything is beautiful. You just need to measure it. You need to measure it. Three kilos. No, three. Three kilos. Three kilos. Yes, we were able to buy it in the morning, but we were able to buy it. It was beautiful. We will take it away. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes, yes. And we will take it away. Yes. Morelita. Yes. Morelita. Yes. Yes. What are you eating? Yes. I'm Russian or I'm Croatian. What are you eating? Yes. Yes. 30. And Morelita? 30. 30? 30. Ehm. י A gente tem tempo para o treino, mas eu vou para o treino. E assim, não é. Mas eu só para o treino. Senhor, você vai. Vou treinar. Vou. Você vai ou eu. Você vai? A que você vai? Não, não, senhor. Fiquei. Se você vai. Você vai. Você vai. Olha. Vamos ver o que é aqui. 300. 100. Como é que eu paguei, 1,3 kg? Minha, mas... Não... Não... Você está aqui? Eu... É... 80 minutos. Então... Pala? É, agora vamos lá, vamos lá. Agora vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, sim, sim. Agora vamos lá, vamos lá. Depois de pegar a rama. Né, não. Vamos lá, que tal? Vai ser feliz e obrigada. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá para ver nada que estamos lá comprando. Marilas. Marilas. E fritas. Aqui estão fritas. Aqui está fritas. Aqui está super. Aqui vamos nós. Tchau, tchau. 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 Porque eu não me lembro, porque eu não me lembro. A CIDADE NO BRASIL 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 no set направлен нету в королевице ли uvic sati там пловил там на кабрионима пожаны значит а пульского подручья там его главном пловио алия информация даем что я знал сколько если отпознан то не только година обраться налазил уриец и улуки риека девастиран я был я к дуга и были я кисть эти вели кипитки запророчен и так далее и вероятность она пока не зашли некие новцы катагана по консадов и година и отбаться лету на у королевицу и догона пока она реновируя не знам сколько будет сколько будете нофта нему потравили его ёж клупица и его видимые сметья не недостая а тоси не менее вич годином а как с мамой были первый путь как с мамой были другие путь 3 4 так удали путь увек овде овете канты засметьте при припуны и никак не чистя или чистый я курят конезам я но стоп видим той при за рту пошли жалостно то есть отграды лучки капитания его баштай центр градабы сирекла и вот так а там не брат иградили что столько чешком пачи все это них а в территории с красота это стране Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Eu vou comprar os estampamentos, eles vão comprar E eles vão comprar Eles vão comprar E por meio de uns eles Não são muito mais apoiados Eles são novos Eles vão comprar Se não vai comprar A gente não vai comprar Então, eu vou comprar Eu vou comprar Eu vou comprar Eu vou comprar mei na месте na zabriko a coi visi ne morro ebito nemus tvare сколько-cолько высокую ruge morro быть подигнуты ради них não nem so nem-kata resta o потребo com a meta funcioneira coi nico zaga na coi visi muito morro быть qualquer tomar ebig za za todo normal ebig se danas que hodini nikk misi Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como você pode me ouvir Eu vou me ouvir Até a próxima! Olá, amém, amém. de Rehabilitações e o Centro Força. E agora, vocês veem, nós olhamos preco-mãe. E agora, vocês veem. E agora, vocês veem. E agora, vocês veem. E agora, vocês veem. Vocês veem. E agora, vocês veem. E agora, vocês veem. E agora, vocês veem. E aí? 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 o Somento san de casa Aqui stairs E aí Inizou a casa Nem sabe o qual, é o 10 E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não sei o que você viu ou o que você viu. Essa é a mesma coisa. E ai nós, vamos lá. O Capta e o Fogo. Dane se v noite, veceras. Vamos lá. Obrigado. Ode bit će, srce se daje, dok traje, traje, samo nam ljubav ostaje. Volim me, jesam takvi, kakvi jesam. Volim me, lipo je lipo vid, za nekom vezan. Volim me, jesam takvi, kakvi jesam. Svaki je drugi, za te ću bit pogrešan. Nakav tunal, kad ti sjedi krilo, sleti, na te poljubi blizan. Sakri me u nardo, niška petje, tu mu sasigural. Ope burano kriče, ne bom smisat oviče. A ljubav i velike, nema ništa svetije. Otkada me ne mališ, vrati me u stopu noš. U nas iznad pura misleca, prije sada se vreme. Zbog tebe i izgog mene, pura okriče. Evo mi, dragi moja, vnočni kraljević, vnočnu provodu. 23 slati na slavno. Kao 23 slati, ja večo davno v krijeviću. Evo, a slavno je še tam opit sanca dworca, vidite. Na samatu ima rasvetu. A innače smo sedem sada u kafiću, ka penhuku. Tam je sad živa svirka, ljudički sada sviru svoje 45 minuta. I otešli su na pauzu. A znam da ime pauza, jako druga traje. Tako da mi ne dosudno sedem ovak čisto pod uvečni taj. Če si dina je i občenitev, čisto to gledaj čas šupicin. Ne, da bi znamenito nekako volim ili nešto, paš aktivno. Ile skros u prirodi. Evo tam ne iznamenje ostalo, ja to še tam obolam. Ja ko lego poši vieter. Ok, eu estou passando, graças a Deus do nosso. Oh meu Deus! A nossa destino com a mamãe foi passando com a auto. A mãe e a mãe chegou mais longe com a auto. Ele me deixou. E eu estava passando com a gente. Eu estava passando com a auto. E eu estou passando com a auto. Então, eu já parquei, então, eu deixei um pouco. Mas, ok, mas, nós precisamos de ir para o carro. Não é assim. Não há pouco de ir para o carro. Mas não é onde eu planejava. Eu acho que, porém, eu deixei para o carro. Então, eu precisamos de ir para o carro. Mas eu quero ir para o carro. Eu acho que é melhor para a noite, como a gente tem que fazer, eu fico, não me pude. Eu não posso ir para a casa, não posso ir para a casa. Mas eu posso filmar para a casa, porque é o céu do céu, então eu não vou ver. Eu não posso ir para a casa, mas eu não posso ir para a casa. Então, quando eu apertar a casa, Tchau, gente. É um bom dia que é um prazer. É um bom dia mais. Um prazer. E porque ela está muito bonita. Mas não tem nada de ver. E porque não tem que eu fazer para fazer. Eu já estava passando para o outro lado. E eu vou fazer uma coisa, não tem nada, porque é que eu não tinha visto. E eu tenho que fazer uma coisa maior. E, então, eu tenho que fazer uma coisa. Porque eu estou fazendo aqui, porque eu não vou fazer uma coisa. E te vi não me desinez, porque eu me mexo Eu vou ficar com gordura E eu vou ficar com gordura E eu não me desinei E o que você faz? Não... Eu vou ficar com gordura Muito bacana, eu não vou ficar com gordura E com gordura e com gordura Eu vou ficar com gordura Eu te amo muito, muito bom Por que eu saia do sábado? Meu pai me lembrou como um homem Eu me lembro de conversar Eu não me lembro de conversar Eu não me lembro de conversar Eu me lembro de conversar Eu falo, eu falo Eu falo, você fala Eu falo, eu vou para você Eu vou para você Eu sou um certo. Eu sou um certo, mas não tem qualquer conversa. Depois do seu trabalho é preciso estar ouvindo a cabeça. Você não ouvia, você pode ouvir a música. Você pode ouvir a música. E é uma certa, melhor conversa. Depois do seu trabalho, você pode ouvir isso. A mais que você pode ouvir isso, você pode ver e a vida. E aí, você vê, não tem nada lá. É o prêmio da trama. Próximo. Vamos lá já voar em seus olhos. Vamos lá para o Pauvitar. E, provavelmente, vamos ver todas as veja. Veja de утro a veja. Eu não acredito em ver se não me engano. Se eu não me engano, se eu não me engano, se eu filmar por noite, então. Veja de ver se amanhã.